No canal aberto desta quarta-feira, você vai ver as histórias dos cinemas de calçada de Caxias do Sul. Vamos falar também sobre as formas de financiamento da casa própria. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. No aberto, vai ao ar, meio de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.